Oi, gente! Vim mostrar a produção dos últimos dias aqui pra vocês, pra atualizar, tá? Porque tá... Alguns aqui já estão vendidos, vou ter que entregar, então, já vim fazer um vidinho. Eu tô sempre gravando tudo que eu produzo de crochê e mostrando pra vocês com todas as informações possíveis que eu tenho da peça. Então, eu vou começar, gente, pelo primeiro, tá? Tá uma baguncinha aqui na cama, ó. Vou começar pelo primeiro, se não me engano foi... Não, o primeiro foi esse aqui, tá? Vou começar por esse. Olha, gente, que lindinho esse parzinho de tapete. Esse parzinho aqui eu fiz na pronta entrega, tá? E eu já vendi ele, falta cliente vir buscar. Eu fiz ele, gente, o barbante da Eco Brasil, tá? Barbante Soberano Eco Brasil. Eu usei a cor mostarda e a cor areia. Olha como combinou! Ficou lindo! Esse tapetinho, gente, eu não sei o nome específico dele, eu sei que tem videoaula no canal da Janine Freitas, tá? Eu vou procurar o link desse tapete, aí eu deixo aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário, tá? Tudo que eu tiver de link, inclusive o link do meu Instagram, da minha página do Facebook e das videoaulas do que eu tiver encontrado, que tiver aqui mostrando pra vocês, eu vou deixar no link, tá? Na descrição do vídeo e também lá no primeiro comentário, no topo. Então, vamos lá! Eu vou procurar lá e vou deixar pra vocês, tá? Porque ele não tem nome específico. Eu fiz esse tapetinho por uma foto que eu achei no Facebook, gostei bastante, salvei de um grupo de crochê, não me lembro quem fez também. E eu salvei e copiei a foto, olhando pela foto, tá? Pra mim, eu acho mais rápido. Porque eu gosto de fazer crochê vendo Netflix, vendo TV, então, quando eu vejo vídeo me atrapalha, né? E aí, eu prefiro olhando a fotinha. Então, esse foi um, eu pedi R$60, tá, gente? O valor que eu tô pedindo aqui, porque eu tô comprando barbante a preço de fábrica, tá? Tem até um vídeo aí no canal, quando chegou, os barbantes que eu comprei, barbante Olímpia. Esse aqui também, quando eu comprei, foi a preço de fábrica. Então, eu paguei barato e eu faço rapidinho, viu? Eu faço em menos de um dia, né? Vamos dizer, um parzinho desse aqui. Então, vendi ele ontem. Depois dele, gente, eu fiz esse aqui. Olha essa cor, que espetáculo, gente! Ah, a medida dele, gente, eu não tô lembrada agora, então, eu vou deixar passando na tela, tá? A medida daquele tapetinho ali. Então, eu não anotei antes de começar o vídeo as medidas. Então, a medida que eu não lembrar, vai tá aí na tela pra vocês terem uma ideia do tamanho que fica. Eu usei barbante número 6 e agulha de 3,5mm, tá? Esse aqui, olha, é um jogo de cozinha. Vou abrir ele aqui pra vocês. Desculpa que eu tô mexendo aqui a câmera. Olha que gracinha! Essa passadeira, ela tem 1,40m. E os menores... Ó, é um jogo de cozinha que eu fiz na pronta entrega. Os menores têm... Não lembro se é 63 ou 65cm de comprimento. E a largura, se não me engano, é uns 47cm, tá? Lá no meu Instagram, gente, tem a foto bonitinha, a foto oficial mesmo, que eu edito bonitinho pra postar. E lá, todas as fotos, quando eu edito, eu coloco a medida num cantinho, o tamanho do tapete, tá? Esse jogo de cozinha, gente, eu fiz com barbante número 6. Agulha 3,5mm. Eu usei barbante olímpia cortelha nesse jogo. Eu fiz ele justamente pra poder gravar videoaula pra vocês, tá? Que é um jogo que eu faço já há muito tempo. E vai... É que uma vez uma cliente, uns 4 anos atrás, 4, 5 anos, não me lembro. Mandou uma foto da internet e pediu pra mim fazer igual. Desde então, vim procurando se eu achava, porque muita gente via a foto. A foto foi parar no Pinterest e no Google. E as pessoas viam, via meu nome na foto e vinham me perguntar no Facebook. Da onde que eu tirei, se tinha gráfico, se tinha videoaula, eu nunca soube falar. Eu só falava que começava com 70 correntinhos, né? E que eu tinha feito olhando a foto. Então, eu resolvi gravar pra vocês. Até se alguém souber onde tem gráfico ou sabe o nome desse tapete, por favor, deixa nos comentários também, que eu gostaria de saber, tá? Mas, tá? Já tem a videoaula aqui no meu canal. Fiz a videoaula do tapetinho menor. Como ele é uma repetição de desenhos, então, você pode fazer o tamanho que quiser. E eu fiz um vlog também explicando como aumentar, tá? Minha passadeira ficou 1,40m. E no vlog lá eu explico certinho como aumentar o tapete, tá? Esse aqui, gente, tô pedindo 130 na pronta entrega. Usei nele, foi um quilo e duzentos, mais ou menos, de barbante, tá? Lá no vlog eu falo certinho as informações certinhas dele, tá bom? Lindo esse tapete. Maravilhoso, gente. Adoro crochê assim, sem flor. Aí, eu fiz esse daqui. Eu vou abrir ele aqui pra vocês verem. Olha, esse é o tapete do chão. É um jogo de banheiro, tá? É uma cliente minha que sempre pede nessas peças. Ela pede um tapete do chão redondo, ou oval, que seja, no tamanho que ela pede. Ela pediu, acho que foi 70cm, e ele ficou com 73 pra só um pouquinho, ficou um pouco maior. Então, ela sempre pede assim, um tapete do chão, uma tampinha do vaso maior, que ela gosta que fica caidinha nas laterais do vaso, e porta papel de um rolo só. Aqui eu usei barbante marrom da marca Olympia, todo número 6. E o rosa bebê, que tá muito claro aqui por causa da claridade da janela. E o rosinha bebê no detalhe, tá? Essa margaridinha eu inventei, tá bom? Não achei assim, nem procurei videoaula, na verdade. Mas, olhando a foto que ela me mandou, se eu tiver com a foto aqui ainda, eu vou deixar aí no cantinho da tela, pra vocês verem o tapete que ela inspirou, pra pedir pra mim fazer, tá? E aí, eu olhei a foto assim, mais ou menos, e fiz a margaridinha desse jeito aqui, ó. E fiz o cordãozinho pra prender, igual na foto, modifiquei o bico, tá diferente, não tá igual. Foi como eu consegui fazer pra ficar do jeito que ela queria. A tampa do vaso, ó. Bem grandinha, gente. Fiz o mesmo desenho. E aqui eu fiz assim, ó. Telinha simples, tá? Normal. Aí, essa parte aqui toda, ó, fica caidinha no vaso, é o jeito que ela gosta. Então, tampa bem grandinha. E corta papel de um rolo. Aí, fiz a margaridinha menor. Ela pediu pra um rolo grande, dá certinho, ó. Aqui eu faço assim, ó. Ela sempre adapta assim, porque essa cliente usa num registro do banheiro. Então, se a gente faz de argola de acrílico, ela fica limitada. Você não consegue usar em qualquer lugar. Fazenda de crochê, o crochê dá uma laciada, dá pra pessoa colocar lá onde ela quer pôr no banheiro, né? Aí, ficou desse jeito aqui, gente. Esse joguinho eu cobrei 90 reais, tá? Foi menos de um quilo do barbante marrom, ainda sobrou. E o rosinha foi bem pouco também. Foi só detalhes. Aí, gente. Eu tinha feito, até postei aí no canal, mostrando a produção desse tapetinho desse tipo aqui. Até que eu fiz o vermelhinho. Deixa eu mostrar, que o vermelhinho tá aqui perto. Ó. Postei lá no Instagram, postei vídeo no Rios Shorts do YouTube. Mostrando essa produção aqui, ó. Esse é o vermelhinho. Ainda tá na pronta entrega. Ainda não vendi. E aí, eu vendi o laranja. Laranja eu tinha vendido. Aí, a cliente viu, né? No meu store do WhatsApp. Store? É status que fala, né? No WhatsApp. Ela viu no status e ela gostou. Perguntou se eu tinha passadeira igual. Foi ontem isso, hein? Por quê? Eu tinha iniciado já um desse aqui. Porque uma cliente pediu pra separar pra ela. Aí, eu vendi, né? Não vou perder vendo. Eu vendi no domingo. E aí, eu já tinha começado o outro, né? Porque se a cliente fosse ficar, eu já tinha outro pronto. Eu tinha o barbante ainda, na mesma cor. Aí, a cliente acabou que não ficou. Não pôde ficar com os tapetes que ela tinha reservado. E aí, eu coloquei que tava na pronta entrega. Anunciei como se tivesse na pronta entrega. Aí, a cliente gostou e perguntou se tinha passadeira. Eu falei, pronta. Eu não tenho, mas eu faço, né? E com o barbante que eu tenho dessa cor, dá pra fazer até 1,20m a passadeira. Aí, ela topou. E aí, eu fiz de ontem pra hoje a passadeira. Eu comecei depois do almoço. E ia terminar também. Porque eu tinha feito esses tapetinhos até nessa faixinha mesclada. Faltava todo o bico, ó. Aqui tá outro, ó. Menor. Faltava toda a parte do branco aqui. E o bico dos tapetes menores. E eu fazia a passadeira inteira. A maior, né? Aí, gente. Eu tava vindo dúvida se meu barbante ia dar pra fazer uma passadeira. Porque o bico é largo, né? Aí, o que que eu fiz? Eu fiz, né? Os menores. Aí, o mescladinho, gente. Quase que não deu. Foi esse... Esse jogo foi a risca, assim, sabe? Eu usei até o último metro do barbante pra dar certo. Até tive que fazer na passadeira, ó. Essa carreirinha de mesclado, eu fiz meio ponto alto pra dar. Tá vendo? No pequeno é de ponto alto. Mas, deu. Aí, eu fiz a passadeira. Olha. Deu um metro e vinte certinho, gente. Eu fiz com seis flores. Que é o que deu pra fazer. Não dava pra fazer mais nenhuma. Fiz com seis flores. Já vou falar pra vocês. Eu tinha um jogo, uma... Um caminho de mesa na pronta entrega. Um tempinho, já que eu tô postando, não tinha vendido ele. Aí, eu... E a mesma cor, olha. Que eu precisava pra terminar. Pra terminar. Faltava... O barbante laranja acabou. Faltando o bico de um tapete menor. Eu já tinha feito a passadeira. Eu tinha feito um tapete. Aí, o último tapetinho menor ficou o bico sem fazer. Aí, eu falei... Já que não vendeu ainda aquele caminho de mesa. Aqueles caminhos de squares, ó. Tá vendo? As squares assim. Ele tinha um metro e vinte, mais ou menos, também. Aí, como eu não tinha vendido ainda. Eu peguei e desmanchei. Fui usando barbante, gente. É uma loucura isso. Mas, eu não ia achar. Como eu já tinha os pares de tapete. Eu falei... Ah, não vou atrás de comprar barbante, né? Já tá meio caminho andado. Então, eu vou fazer isso. Então, esse aqui não foi perdido. Eu posso continuar. Só que eu vou ter que comprar outro barbante. Porque já vai mudar a cor, né? Eu tive que desmanchar uns squares, né? Pra usar o laranja. Mas, deu certo. Finalizei o jogo. Tá prontinho pra entregar pra cliente. Graças a Deus. Agora, daqui, gente. Eu pensei assim... Eu tô dando brinde, né? Pros clientes. Quando eu vou entregar a encomenda. Aí, eu pensei em usar esses squares aqui como porta-copos. Só faço um biquinho em volta. Né? Porque eu tô fazendo uns porta-copos de coração. Que ele parece um trevo de quatro folhas. Pra dar. Mas, eu tendo os squares, eu posso fazer porta-copos quadradinhos, né? E entregar como brinde. Então, eu vou ter vários brindes aqui se eu for fazer isso. Tenho que passar um biquinho pra não ficar tão torto, né? Fazer uns picôzinho na ponta pra ficar bonitinho. E entregar assim como toalhinha o porta-copo. Aí, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco. Até esses, ó. Que aí é só passar um bico de qualquer cor, né? Amarelo, rosa. Ai, já perdi a conta, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze. Já dá treze brindes. Porque, às vezes, não dá tempo. A gente termina uma encomenda. Eu já começo outra que tem prazo. Não dá tempo de eu fazer brinde. Várias encomendas eu entreguei sem brinde. Então, acho que eu vou fazer isso, né? Tô pensando ainda o que eu vou fazer. Se eu vou fazer isso mesmo ou não. E essa, gente, acho que foi a produção que eu queria mostrar pra vocês. Esse tapetinho aqui, eu não sei se tem videoaula, tá? Porque eu misturei um pouco de cada tapete que eu vi. Tapete Loren, da Lorena. Acho que é. Tapete Loren, coloca no YouTube. Tem videoaula, mas não é com flor. Acho que o dela é liso. Ele é tapete normal, com esse bico aqui, tá? Se vocês querem aprender o bico, vê lá no canal dela. Tapete Loren. Que vocês vão ver. Ela ensinando o bico, tá? Eu fiz olhando foto, nem vi vídeo. Mas o dela não tem. Mas eu acho que tem com flores, gente. Só que eu não encontrei. Se alguém souber também o nome, puder deixar no comentário. Pra ajudar as amigas que queiram fazer, tá? Igual. É, só deixar aí. Se ficar mais alguma dúvida aí, gente. Pode deixar nos comentários que eu vou responder, tá bom? Que às vezes eu esqueço de falar tudo aqui. Esse tapetinho aqui, eu tava vendendo ele a 70 ou par, acho que foi. Eu sei que eu fiz o jogo completo pra ela por 130, tá? Pra ela. Porque ela já pediu ele de última hora, já improvisei e fiz. Mas com flores assim, eu ia vender 140, 150. Nessa medida aqui, tá? É que no momento tá complicado aqui as vendas, gente. Não posso perder nenhuma. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Pra tá dando uma ajudinha aí, tá? Curte o vídeo. Pro YouTube entender que você gosta desse conteúdo. E recomendar os próximos vídeos também. Ativa o sininho de notificações. E é isso, gente. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.